Música Debates, palestras e sessão de autógrafos marcaram o lançamento do livro Planejamento da produção de cana-de-açúcar no contexto das mudanças climáticas globais no dia 30 de agosto no mini auditório do Centro Cultural do Instituto de Estudos da Linguagem O livro é o resultado de um programa temático que foi a primeira chamada da FAPESP para esse programa de mudanças climáticas globais Então ele foi muito bem avaliado, é um projeto de 5 anos A obra, lançada pela editora da Unicamp, apresenta um dos resultados do projeto temático FAPESP e foi organizada por pesquisadores da universidade No livro, os organizadores buscaram transferir à população os resultados das pesquisas sobre mudanças climáticas de maneira acessível Nós tivemos várias áreas do conhecimento envolvidas Então, a área de climatologia, de processamento de imagens, de demografia, de segurança alimentar de políticas públicas e científicas, de engenharia genética, de saúde Então foi um projeto, nós tivemos um número muito grande de pesquisadores que procuraram trabalhar com a cultura da cana-de-açúcar que é uma cultura importante para o Brasil e especialmente para São Paulo Você está percebendo um tempo seco ou um calor fora do normal? As mudanças climáticas afetam a vida das pessoas e a natureza de diversas maneiras Mas por que será que isso acontece? É uma questão bastante complexa que envolve a ordem do político, a ordem do social, a ordem do ideológico E isso também precisa entrar em circulação dentro da sociedade para que a sociedade não se veja como culpada individualmente daquilo que vem acontecendo Mas perceba que isso faz parte de um processo complexo, histórico e que se a gente não tiver mudanças radicais, estruturais nos meios e modos de produção a gente não vai conseguir lidar com a questão das mudanças climáticas A produção é algo que falava com a estrutura de criadinho E aí